Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Alanius Shokan aqui com vocês hoje? Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Shokan, pois nós tivemos aí o nosso Combatcast nesta quinta-feira que a gente participou lá na live do Combo Infinito, então se inscreva no canal dos caras lá, se inscreva no canal do Max Viana também que estava na live, e também da Warner Games Brasil que esteve presente conosco, que é o Rafa Negrão, onde foi revelada a nossa querida Jade, meus amigos, que nós vamos fazer vídeos específicos aí falando sobre a personagem, o seu gameplay, a sua aparência e tudo mais, só que nesse vídeo aqui de hoje nós vamos comentar um detalhe que notamos ali em um dos cenários que foram revelados, um cenário novo, olha aí que apareceu no Mortal Kombat 11, que nos mostrou alguns personagens bem conhecidos ali, um deles pelo menos e o outro pode ser que seja, mas antes a gente continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Novas regras do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos lá meu amigo, como de praxe eu te passo a palavra aí para você começar explicando aí para a galera sobre o que a gente está falando, e quem são aqueles personagens ali no meio daquele cenário, meu amigo? Bom, o que a gente percebeu no trailer foi que a casinha do Goro está de volta, né, o cenário Goro's Lair, aparentemente uma reimaginação do cenário do Mortal 9, porque tem o trono do Goro ao fundo, quem lembra nos primeiros Mortal Kombat não tinha o Goro sentado no fundo, esse Goro aparece no Mortal 9, o ponto interessante é que o Goro está morto. Exatamente, cara, esse foi um ponto que chamou mais atenção da gente aí, por quê? No Mortal Kombat X a gente sabe muito bem ali que o Goro ele não morreu, ele só teve os braços dele arrancados aí pelo Kotal Kahn e depois disso ele sumiu, a gente até tinha visto mesmo um plot dizendo aí que ele teria procurado o Dragão Vermelho para de alguma forma tentar recuperar os braços dele aí. E agora nesse vídeo de revelação da Jade, meus amigos, a gente vê o Goro ali já morto e há bastante tempo pelo jeito, né, cara? Já decompôs, já passou a fase de podridão, agora só está o osso ali pelo jeito, né, Lance? A situação do estado de decomposição do Goro e o fato de ele estar sentado ali no trono levou a gente a elaborar algumas possibilidades para aquela situação. A primeira delas que eu queria comentar foi num link que a gente fez da situação do estado quase mumificado, vamos falar assim, do Goro em relação à galera do cenário do Shang Tsung, porque lá você vê os monges sentados, eles estão mortos, a forma como eles estão sentados ali meditando mostra que eles morreram sem entrar em combate e de uma forma muito rápida, provavelmente, porque eles estão na posição de meditação. Então ou eles sentaram naquela posição até morrer ou alguém matou eles enquanto eles estavam naquela posição sem que eles tivessem ao menos a possibilidade de reagir. O outro ponto é a questão da posição do Goro que está sentado no trono numa postura de quem ou sentou lá e morreu ou morreu sentado sem saber o que aconteceu. Então especulando a respeito das possibilidades de como eles poderiam ter morrido sem que eles tivessem a chance de reagir, eu vou em cima da ideia de que algo aconteceu e esse algo pode ter sido que alguém retirou as almas deles. Como a gente tem o retorno do Shao Kahn, eu atiro na direção de que alguém roubou as almas deles para o Shao Kahn ou que o Shao Kahn tenha roubado a alma dessa galera para ressuscitar. Esse é um caso realmente a se pensar aí com o retorno do Shao Kahn, principalmente pela aparência que ele está apresentando agora. A gente sabe que personagens aí de DLC e convidados, eles não costumam colocar aí na história, no lore, mas nada impede que eles também quebrem esse padrão. E com a inclusão de linhas temporais, eles podem facilmente colocar o Shao Kahn ali no meio. E uma outra possibilidade que a gente pensou aqui também, se vocês prestarem atenção num personagem que está caído ali também no estágio do Goro, muita gente começou a especular que poderia ser o Moloch, cara. E eu e o Alan, a gente foi pesquisar aqui os designs do Moloch e tal, para poder fazer um comparativo. E realmente, cara, ele parece muito com o Moloch, que também é um Oni, né? Um Oni poderosíssimo aí, que inclusive nas HQs do Mortal Kombat X ele é morto pelo Quan Chi, é totalmente destroçado, né? Ele e o Dramin ali. E nesse cenário aparece esse Oni. Só que a gente analisando um pouco mais, a gente acredita que pode não ser o Moloch, porque se vocês repararem no Fatality da Jade ao final do trailer, a perspectiva que a câmera nos coloca ali, bem à direita, né? Você pode ver ali também um outro Oni caído, a corrente lá com aquela bola de ferro tá do outro lado, e assim que ela efetua o Fatality e roda o baraca no bastão, a câmera ela se movimenta e para justamente no meio do cenário ali, mostrando o Goro sentado no seu trono. E a gente sabe que esse Oni que a gente viu ali, no meio do cenário, tá à esquerda do trono, entendeu? Ou seja, tem dois Onis ali naquele cenário, então a gente acredita que pode não ser o Moloch, mas que o Goro pode ter entrado sim em um embate contra esses Onis, ter vencido eles e se machucado bastante, num ponto que acabou a batalha, ele sentou no trono ali pra poder dar uma descansada, mas ele já tava muito ferido e acabou morrendo em combate. Há possibilidade de ser o Moloch? Há uma leve possibilidade de ser, porque o Moloch é canhoto. No entanto, há também a grande possibilidade de que seja simplesmente uma questão de dois Onis que entraram em combate ali, sei lá, as bolas rolaram pra lados diferentes. Que analogia, hein? O que fica muito claro pra gente aí é que aquela linha temporal ali, onde aquele cenário está, não é a mesma do Mortal Kombat X. É uma outra linha temporal que pode ser aquela lá que aparece o Liu Kang e o Kung Lao novinhos, entendeu? Pode ser uma outra linha temporal totalmente diferente também. Não tem como a gente saber agora, a gente vai ter que esperar um pouco mais aí a respeito do lore pra poder desvendar esses mistérios que estão circundando o enredo do Mortal Kombat 11. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá aí assistindo agora. O que você achou de tudo isso aqui que a gente falou? Qual dessas teorias você acha que pode ser a mais correta aí, entendeu? Com relação à morte do Goro. Se vocês acham que algum daqueles Onis ali, deitados, pode ser ou não o Moloch, comenta aí embaixo. A gente vai gostar muito de conversar com vocês a respeito disso e coloque também suas teorias. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, celoso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fumos!